Olá, tudo bem? Hoje tem aula especial para você. Vou falar daquelas pessoas que não respeitam os limites de velocidade. A placa é 110, ela anda a 120. E daí ela fala, nossa, eu vou ter um ganho em meia hora se eu andar acima da velocidade. Na verdade, não. O ganho é em segundos apenas. Daí você faz aquela comparação e você fala assim, nossa, em toda viagem ele excedeu velocidade, correndo risco de ser mutado, causar um acidente. Será que compensa? Eu vou mostrar isso para vocês, pessoal, colocando essa velocidade, colocando essa distância e a gente vai ver que não compensa. Vem comigo. Info CFC. Se você tem uma autoescola e precisa de uma plataforma para gerenciar o seu CFC, otimizar o seu tempo, organizar a sua autoescola de maneira rápida, eu recomendo a Info CFC. Link aqui na descrição do vídeo, tá bom, galera? Vem comigo. O carro amarelo está a 110 km por hora, está respeitando a velocidade da via. O carro azul está a 120 km por hora, com excesso de velocidade. Os dois vão percorrer ali uma distância de 60 km. E aí você sempre fala, nossa, o carro azul vai chegar bem antes. Será? Então, como que a gente vai fazer, pessoal? Vamos colocar aqui, ó, uma questão. Em uma viagem, dois carros saem juntos da cidade de Taubaté a São Paulo, seguindo o mesmo trajeto com o destino a Guaratinguetá a São Paulo. Uma distância total de 60 km, onde o carro amarelo desenvolve uma velocidade de 60 km, e o carro azul está a 120 km por hora. Em quanto tempo cada veículo irá demorar para chegar ao local de destino? Então, a gente tem o início e o fim, e uma distância de 60 km. O carro amarelo está a 110 km por hora, e o carro azul a 120 km por hora. Para resolver esta questão, usaremos a fórmula de tempo, porém, ambos os resultados serão dados em unidade de hora, pois é usado as grandezas de km por hora e km na fórmula. E para se obter uma maior precisão, devemos converter para minutos e depois para segundos, tá bom? Então, essa é a fórmula que nós iremos utilizar. Eu já tenho uma videoaula no canal sobre isso, onde eu detalho como que é feita a fórmula, que eu vou mostrar de maneira rápida, porque vocês querem um vídeo sucinto, um vídeo rápido, então é isso que nós vamos oferecer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A distância, que é 60 km, a velocidade do carro amarelo, que é 110 km, esse valor foi dado em horas, agora usaremos a regra de 3 para se achar os minutos e os segundos, certo? A gente aplica lá na fórmula o 0,54 para poder chegar no resultado. Então, pessoal, o carro... Resumindo aqui para vocês, tá? O carro amarelo, que estava respeitando a velocidade da via, ele chegou no local de destino, percorreu 60 km em 32 minutos e 43 segundos. Já o carro azul, que percorreu os mesmos 60 km, a 120 km por hora. Ficou mais fácil a conta aqui, tá, pessoal? Isso aqui eu expliquei como é que faz em uma videoaula anterior, tá bom? Então, o carro azul percorreu 60 km em 30 minutos, pessoal. Aí eu pergunto para vocês... Carro amarelo, 32 minutos e 43 segundos, e carro azul, 30 minutos. Só isso não foi um quilômetro, essa diferença de 2 minutos e 43 segundos foi numa distância de 60 km. Então, pessoal, o ganho foi mínimo. Então, não compensa você andar com excesso de velocidade, não compensa você exceder a velocidade da via, não compensa você cometer infração, não compensa você colocar o trânsito em risco. Então, pense bem nisso. Então, essa é a videoaula de hoje. Você, instrutor, que está assistindo a essa videoaula, se você quer adquirir esse material do Rafael, na descrição do vídeo aqui tem meu telefone, DDD 12 98104 986, tá bom? Então, eu disponibilizo um valor super acessível, essas animações para os instrutores utilizar em sala de aula e conscientizar seus alunos. Então, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.